50 Vivemos uma grande crise na saúde. O Rio tem o pior atendimento público do Brasil. Temos dinheiro, mas falta médicos. Na rede municipal, nós temos nesse momento cardiologistas pediátricos, quatro só. Três lotados no hospital onde eu trabalho e um lotado no Souza Guiar. Todas as crianças que têm algumas doenças, que precisam ser avaliadas para esporte, precisam passar por um cardiologista, então a gente não dá conta disso. Então, eu acho que um grande problema é o número de profissionais na rede, que é pequeno. Temos recursos para pagarmos melhor aos servidores da saúde. No nosso governo, vamos fazer concurso público e rever os contratos das OS. O que pode acabar com a falta de médico nos hospitais é um bom plano de cargos e salários. O que funciona, apesar de funcionar com muita dificuldade, ainda funciona, é por causa dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos. Desde o funcionário administrativo até a direção dos hospitais, dos postos de saúde, todos trabalham dando sangue. Não é por dinheiro, é só saber quanto ganha cada um de nós. Você merece ser mais bem tratado na saúde do Rio. Nós temos coragem para isso. Eu fecho com o Marcelo Freixo a 50!